A CIDADE NO BRASIL Amém, Deus! Amém! 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 Independente da situação que nós estamos vivendo Passando O Senhor tem estado conosco Ele está conosco Para adorar a mão do Senhor O Senhor me ajuda a louvar esse 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 Senhor Aalition. Amém. 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 esse horror eu gostaria que você me encorre o amor, o amor do céu, o amor de sua noção esse sorolho, o amor, o amor do amor um salário, um salário, um salário do amor uma delusa, uma delusa, um louro de Deus Amém. 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 Amém.